Menos de duas semanas após a mãe ter sido atropelada e morta, Gustavo foi surpreendido com a liberdade do motorista que dirigiu o carro em alta velocidade. Quando eu recebi a notícia, tanto eu quanto meu irmão, a gente ficou assustado, né? Porque não tem nem um mês, mais ou menos, a pessoa já foi solta. Ainda falam que ele não tem risco com a sociedade. Eu já discordo, porque uma pessoa que constantemente passava lá correndo, e infelizmente, a causa dele pegar a minha mãe, acidentar a minha mãe, eu acho que ele pode pegar a causa da outra pessoa. Na decisão, o juiz destaca que a liberdade de Frederico Guilherme de Farias Souza Júnior não oferece risco à ordem pública, não ameaça curso das investigações, que tem endereço onde poderá ser encontrado para futuras intimações, além de possuir ocupação lícita, vez que é funcionário público integrante do quadro do Poder Judiciário. Ele ganhou a liberdade com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano, tendo que comparecer em juízo a cada 30 dias para informar o endereço e justificar as atividades laborais. Ele não pode se ausentar da comarca por período superior a 15 dias, e o recolhimento domiciliar no período noturno será diário a partir das 9 horas da noite. Gustavo não concorda com nada disso. Segundo ele, algumas pessoas que conhecem Frederico disseram que ele sempre anda em alta velocidade. Nilma Maria Borbas tinha 44 anos. Foi morta atropelada pelo carro que Frederico dirigia por volta de 7 horas da manhã do dia 8 de outubro, no residencial Alphaville Flamboyant. A vítima trabalhava como diarista e estava chegando para começar suas atividades. Apesar do alvará de soltura, os filhos de Nilma querem reverter a decisão da justiça com a ajuda de uma advogada. Eles acreditam que as proibições estipuladas na decisão da justiça não são todas possíveis de serem fiscalizadas, como, por exemplo, a proibição de não dirigir. Não vai adiantar em nada. Ele pode acontecer outra coisa pior ainda. Foi minha mãe quinta-feira, e se for outra pessoa? Vai continuar isso, liberando, liberando, liberando?